Pessoal, bom dia! Estamos iniciando mais um vídeo, né filha? Bom dia, meus amores! Mais um vídeo aqui pra vocês. E aqui a gente abrimos a loja, tá? Já consagramos, já oramos. Colocamos as coisas no lugar, ligamos a máquina. É verdade. Já paguei meu aluguel, louvado seja Deus. Obrigada, Jesus, né? Por mais essa oportunidade, poder honrar com meus compromissos, né? E é isso. Aí eu já orei, já ungí a loja. A Clara chegou agora, né filha? Cheguei, gente. Ela vai pra escola, ela chegou agora pra ficar aqui na parte da manhã comigo. E ontem a gente leu, gente, foi tão gostoso. A gente leu o Salmos, né filha? Salmos 91. E aí eu falei pra ela, Clara, vamos gravar esse, vamos começar o vídeo, né? Ah, gente, eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês, né? Depois, ao decorrer do vídeo, eu vou contar pra vocês. E aí a gente vai ler o... A gente tá até grifadinho. É, tá vendo? E aí a gente vai ler o Salmos 91 hoje aqui com vocês, tá bom filha? Você quer ler? Quer me dar uma gaguejada? E como a gente tá... A resposta que ela jogou pra cima de mim agora, gente. Eu não vou poder nem gaguejar. Salmos 92, né? Não, é 91 mesmo. Ah, 91? Tá ótimo. Tá um pouquinho alto, tá? Tá. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e a abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade, armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que mil caiam do seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como os castigados são perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará os seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meias dificuldades. Eu resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, eu recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém. Louvado seja Deus, né? Amém, gente. A gente tem que... Que ler isso aqui, né? E isso aqui, a gente fala que isso aqui é que nem uma bula, né? Uma bula de remédio, né? É manual de vida, né, gente? O nosso manual, né? Acho que também até mentalizar. Toda vez que a gente lê, a gente vai mentalizando e a gente vai colocando em prática. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Então... Sim, com certeza. Né? Pessoal, queremos desejar um dia abençoado pra vocês aí na sua loja, no seu lar. Seu delivery. Que seja um dia abençoado. Um dia... Hoje vai ser o dia que o Senhor fez na vida de vocês. Amém. Que assim seja. Amém. Né? Eu tava assistindo um vídeo agora de manhã, gente. De uma menina, né? Que ela faz ovo de Páscoa, tudo. É... Gente, eu vou fazer questão de deixar o nome dela aqui, porque eu gosto muito dos vídeos dela, né, Clara? A gente põe aqui embaixo pra vocês verem. Eu vou... A gente vai colocar o nome dela aí embaixo pra vocês verem. Ela é mãe, ela é bem novinha. Ela tem dois filhinhos. Ela tem um bebezinho, né? Que teve um probleminha de saúde. Aí ela, o esposo dela e os dois filhinhos dela, né? Mas é muito, muito bom o canal dela. É mesmo. Né, filha? A gente assiste todos os vídeos dela. A gente baratona. É. Ela vende sacolé, vende bolo, vende docinho, vende... Cone trufado. Cone trufado, vende ovo de Páscoa, né? Vende muita coisa. Vende muita coisa. E... Ela cresceu no canal, né? Tá bem no canal. Graças a Deus tá... Acho que já tá até monetizado o canal dela, né? Graças a Deus. E eu tava assistindo hoje, né, os vídeos dela. Ela deu uma parada pra cuidar do bebezinho dela que tava com saúde. O vídeo que ela postou de ontem. Eu tava assistindo agora, tomando café e assistindo de manhã. Porque eu gosto de assistir na TV, né? E aí ela... Ela assistindo o... Eu assistindo o vídeo dela e ela falando das coisinhas, né? Ela comprou bastante coisa, né? E aí ela tava falando que num... Que ainda não tinha tido procura, né? Ela tinha tido só três procuras e a irmã dela que fez uma encomenda de ovo. Mas ela ainda não tinha. E só de sacola, gente. Sacola, né? De... Embalagem. Embalagem, né? Foi seiscentos reais que ela comprou de sacola. Fora caixa. Cada caixa linda, gente. Pra pôr os ovos de páscoa. Muito, gente. Muito... É... Muita mercadoria. Muita coisa ela comprou pra fazer. Investiu. Investiu muito, né, filha? Muita, muita coisa mesmo. E aí a gente fica pensando, né? Como Deus se agrada, né? Da gente viver assim, né? A gente não tem nem uns clientes. A gente coloca os pés, né? Pra ele depois colocar o chão, né? É que nem aquele versículo que o profeta chega na casa da moça e fala pra ela preparar um bolo, só que ela só tem farinha e o azeite, né? E só um punhadinho, né? Ela era nem muito, né? Ela ia dar pro filho, que era pro filho dela pra ela comer. Mas mesmo assim, ela abriu mão. Tipo, ela podia ter feito metade, né? Ela fez um bolo pra ele inteiro. Tipo assim, ela não hesitou em não fazer. Tipo, ela teve fé e Deus... Pela fé dela, Deus abençoe. Sim. A gente tem que ter fé, gente. Tem que ter fé, né? Hoje mesmo eu acordei um pouquinho desanimada, gente, né? Vou falar aqui pra vocês, porque vocês sabem que eu não escondo nada, né? Eu não escondo de Deus, né? De vocês que eu vou esconder, né? E assim, eu tava fazendo minhas contas, né? De março, né? Não fechando caixa, tá, gente? Mas assim, fazendo as contas já. Um balancinho, assim, de quanto já foi tudo. E esse março não passou nem perto de fevereiro, né? Fevereiro foi uma bênção pra mim. Foi muito bom pra mim, fevereiro. E agora, março, mesmo vendendo os meus kits, tudo, né? E não chegou nem perto, né? E tá assim, gente. Vou ser bem sincero pra vocês. Não terminou o março ainda. Mas tá bem fraco, gente. Pra mim, tá bem, né? Porque assim, a gente vê vendendo e não pega ali o caderno pra olhar, né? Então, a gente acha que tá bem. E eu fui mexer no caderno, né? Ver o março ali e tá bem fraco. E eu dei uma desanimada, sabe, gente? Eu dei uma desanimada, uma desanimada mesmo. E aí, eu tava escutando um louvor agora e o senhor falando, né? Que ele cuida, né? Ele cuida. Não é o momento ainda, né? Dele fazer alguma coisa, né? E pra ele fazer alguma coisa pra mim, eu tenho que deixar de ser egoísta. De achar assim, ai, o cliente tem que vir, tem que comprar. E não. Pra ele fazer alguma coisa pra mim, ele tem que fazer pelo cliente também. Ele faz por nós dois. Ele faz por nós três. Ele faz pra quem me vendeu, pra mim e pra quem eu vou vender, né? Ele abençoa três vezes de uma vez só, né? Então, tem que vir um cliente que vai necessitar do que eu tenho, né, Clara? Tá entendendo, filha? Tem que ter... Na procura, né, assim. Entendeu? Mas vai ligar o ventilador. Tá muito calor, gente. Não é nem 11 horas, nem meio dia ainda. Já tá um sol. Deve ser um 50 graus. Muito calor. Tô aqui, ó. Sua, né? Liguei o ventilador ali um pouquinho. Só que eu virei ele pro outro lado. Aí não dá, né? Liga o ventilador e vira pra parede. Espero que o som não... Não, acho que não. Não tá, não. Esse ventilador é da Clara. Ele é bom, pequenininho e bem silencioso. É, gente. Então, então, assim, pro senhor me abençoar, ele tem que abençoar... Tem que passar por essas três pessoas. Ó, quem me vendeu? Eu e a pessoa que vai comprar. Né? Então, ele tá preparando essa pessoa. Ele já preparou quem me vendeu, porque eu abençoei essa pessoa. Não sei se vocês estão entendendo. E agora, pra ele me abençoar, ele vai trazer a pessoa que tá precisando. E aí, naturalmente, ele vai abençoar essa pessoa que cumprir, né? Pra abençoar a vida de outra pessoa. Então, é isso, né? As coisas de Deus é meio assim, né? É tudo um planejamento. É tudo um planejamento. Né, filha? É tudo um planejamento. Eu sempre uso essa palavra. Deus complica, depois ele explica, né? Então, tem sido assim na minha vida. Eu vim falar pra vocês, tem muita menina aqui falando que fez kit e que não vendeu nada ainda. Que fez kit e só conseguiu vender um. Que fez tantos kits e só conseguiu vender dois, três. Então, eu vou falar pra vocês. Gente, não desanima não, porque tá ruim pra todo mundo. Tá mesmo. Eu tava pensando hoje cedo, né? Eu fiz esse canal pra tá ajudando outras pessoas pra tá... Como fala? As pessoas falam que é o motivo? Inspirando. Inspirando outras pessoas. Então, não adianta eu ficar aqui com... Ai, tá bom, tá... Não que eu tava mentindo, tá, gente? Eu não tava mentindo. Hoje que eu caí na real. Hoje que eu consegui cair na real, porque eu peguei o caderno e fui olhar. Eu falei, caramba! Fevereiro, nesse mesmo... Nessa mesma época, eu já tinha vendido muito. Eu ia até trazer pra vocês. Eu acabei não trazendo, né? Mas fevereiro foi muito bom pra mim. Fevereiro eu vendi muito bem, ó. Fevereiro foi... Fevereiro foi melhor que dezembro, né? Do ano passado. E foi melhor que janeiro. Foi muito melhor, né? Fevereiro foi tipo... Foi muito bom, gente. Foi um mês que eu falei assim... Gente do céu! Ó, pra vocês verem como foi bom. A Clara fez as contas. Ela falou, mãe, deu tanto valor. Eu falei, tá bom, filha. Obrigada. Porque eu tava correndo com outras coisas. E acabei... É... Dando pra ela fazer. Eu falei, a Clara errou. Não é possível. Aí eu fui e fiz. Eu fiz. Deu a mesma coisa. Eu falei, não. Eu e a Clara erramos. Aí fui e dei pro Michel. Aí o Michel fez as contas. Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Eu falei, caramba! Né? Fevereiro eu consegui fazer bastante compra. Consegui guardar um trocado. Consegui guardar um trocado, gente. Ó, pra vocês terem noção. Eu tô num propósito meu, né? Tô num propósito meu. Fiz um propósito meu agora em janeiro. Eu e o senhor. Depois eu vou passar pra vocês. Até pra incentivar vocês. Depois que terminar esse mês de março. Eu vou passar pra vocês. Acho que é por isso que tá tão difícil. O senhor tá me provando nesse mês. Mas eu fiz um propósito, gente, aqui. De guardar um trocado. Né? De todo mês guardar um trocado. Em janeiro eu consegui guardar. Eu comecei em janeiro, tá? Não consegui lá em dezembro. Em dezembro, né? Que eu não consegui. Eu fiz esse propósito agora em... Nesse ano, tá? Eu ainda não tinha feito... Ela teve a ideia em dezembro. Tive a ideia em dezembro, mas pra iniciar no ano certinho. É, mas pra iniciar no ano certinho. Isso, Clara. Aí em janeiro eu consegui trocar o valor. Em fevereiro, gente, eu consegui guardar. Eu consegui duas vezes. Dobrado. Dobrado. Eu consegui dobrar o valor. Agora em março eu não consegui guardar nenhuma vez. Pra vocês terem noção. Eu não conseguia ainda. Eu ainda tenho uns dias, tá? Eu tenho ainda 11 dias, né? Pela frente. Mas eu não consegui guardar nenhuma vez. Consegui pagar meu aluguel. Graças a Deus, hoje eu paguei meu aluguel, né? E paguei meu aluguel, paguei minha internet. Só falta a luz, porque ainda não tá no dia. Né, gente? Eu vou abrir com vocês, porque eu não tenho como, né? Não tem como eu ficar... Privando, né? É, façando. Gente, se for pra mim fazer assim, eu vou desanimar do meu canal. Não é porque eu quero dar uma de coitada aqui. Ai, eu não vendi nada. Ou então não é porque eu quero dar uma de boa. Gente, esse mês eu vendi tantos mil reais. Não, não é. Gente, é porque assim, se não for pra mim ser... Eu falei pra vocês que eu saio na rua. E às vezes eu falo, hoje eu não vou contar a minha vida. Não que eu fico falando da minha vida pessoal. Mas alguma coisinha, né? Hoje eu não vou contar nada. Eu saio na rua, gente. Quando eu ver, eu já tô contando. Porque eu sou assim. É eu. Livro aberto. Tantas meninas comentou aí. Falou, Alê, não para. Você é assim. Isso é seu. É de você. Então, gente, não adianta eu ficar vindo aqui. Tem como a gente se mudar. Até porque se a gente começa a se mudar, fica uma coisa chata. Pede a essência. Pede a essência. Fica chato. Fica chato. Vocês não conseguem perceber que tá chato. Aí vocês vão desanimar de assistir a gente. A mãe vai desanimar de gravar. Vai ficar aquela coisa. Sabe? Se vocês estão aqui desde o começo, estão gostando dos vídeos da mãe. Gostam até hoje. É por causa do jeito dela. Você entendeu, gente? Então, não tem como a gente mudar uma coisa que já tá ali esclarecido. É, não tem. Não tem como eu ficar mentindo. É omitindo. Ai, tá bom, gente. Fica na máscara, né? Você entendeu? Ó, tá bom porque eu tô vendendo muito meus kits. Meus kits... Que nem eu comentei no outro vídeo, né? É... Vai chegar a Páscoa e eu já vou terminar dos meus kits. Terminou. Né? Mas se eu falar pra vocês que a venda tá boa, que tá legal. Gente, não tá... Hoje eu cheguei aqui um caco. Sabe? Eu acho que o senhor pegou uma pá, uma vassoura, me ajuntou meus cacos e falou... Opa, acorda, bola pra frente. Mas hoje eu cheguei aqui um caco. Tadinha da Clara. Ela chegou depois de mim, que ela tava cuidando das coisinhas da casa, tomando banho, cuidando das coisas dela. Ela chegou, eu tava falando, mãe, aconteceu alguma coisa e tal? Gente, porque eu não consigo disfarçar. Não era com ninguém, com nada. Era mesmo com a minha situação, da loja mesmo. Né? Eu tenho ainda 11 dias de março pra mim, né? Pra fazer um... Pra entrar um vulcão aqui, um furacão. E, gente, nesses 11 dias, assim como aqui na loja, vai ser muito bem. Gente, eu vim ter muito nome de Jesus aí no comércio de vocês também. Eu queria também falar que eu tava assistindo hoje o negócio e eu vi uma frase que eu gosto muito, que Deus não dá um peso se Ele sabe que a gente não vai aguentar. Então, eu parei pra pensar nisso também. Tipo assim, Deus não vai dar a loja aqui na mão da mãe se Deus sabe que ela não vai conseguir dar conta, se ela sabe que ela vai ficar um tempo sem vender, um mês sem vender ou vai ter uma venda muito fraca, que nem no delivery de vocês, no comércio. Então, gente, não pense num... Deixa o amanhã na mão de Deus. Não, tipo, num tempo que a gente fica assim, desesperada. Eu sei que a gente é humana, a gente fica desesperada. A gente quer arrancar os cabelos quando nós não vende. Mas, olha pra trás, tudo que vocês conquistaram, tudo que a mãe conquistou na época, desde a época da galeria, que tinha dia que a gente não vendia nada, que tinha dias eles que ficavam uma semana sem vender. Quando vendia, era uma liguinha de dois reais, tipo, dar uma vontade de sentar, de dar um desespero. Era mesmo, gente. E olhar que a mãe tá aqui hoje na loja, tipo assim, sabe? Pra umas pessoas pode ser muito pouco, pra umas pessoas pode ser nada. Mas, pra gente, pra nossa realidade, uma coisa muito grande. Assim como eu sei que cada um tem a realidade de vocês. E que minha mãe falou, março, tal, é um mês que, tipo assim, a gente não vamos falar a partir de hoje que março tá um mês ruim. Março vai ser um mês abençoado. Amém. Até o final do mês, gente, vocês vão ver. Vai ter um reviravolta muito grande. Sim. Que nem eu falava pra mãe, tinha dias, às vezes, que eu tava lá na escola. Fala, mãe, como tá as vendas? Faltava, tipo, uns 20 minutos pra mim fechar. Aí a mãe mandava foto do caderno, que tava no vermelho, que não tinha vendido do nada. Entrava uma moça, uma pessoa... Mas o que você fazia lá, quando eu falava que não tinha vendido nada? Gente, eu orava. Orava muito, muito, muito. Ela orava até o valor. Ela falava, senhor, faz com que minha mãe vende esse valor. Gente, porque sabe o que tá vendo? A gente não pode ter vergonha de pedir, porque Deus é o nosso pai. E a gente especifica tanto as coisas, ah, eu quero isso, eu quero isso, aquilo. Aí com Deus a gente só faz aquela oração rápida, porque a gente tem na nossa cabeça, que Deus, ah, Deus já sabe, então não precisa conversar. Não, Deus, realmente, Deus sabe de tudo. Mas ele quer que a gente tenha intimidade com ele, ele quer que a gente sente, que a gente fala assim, senhor, quantas vezes eu não oro assim, Deus, por favor, que hoje a mãe venda 230, aí a mãe pega e manda, oh, eu vendi 200, aí chegar ao final do dia, quase pra fechar, vendei mais 30, aí fechava no valor. Ou 35, gente, sempre passava, é verdade. Uma coisa muito cravada ali, de especificar, e eu tenho muito isso, sabe, tipo, é muito bom a gente ter essa intimidade, assim, de pedir mesmo, porque a gente tem, tipo assim, a gente se espera, a gente, para o que a gente tá fazendo, a gente se abre com as pessoas, é, ah, fulano, hoje minha loja é tão ruim, hoje eu não vendi, hoje eu não vendi, e quem é, pra realmente a gente se abrir e falar isso, abrir o coração, que é com Deus. É verdade, a gente tava conversando isso com o Michel, e ela nem tava aqui. A gente não abre, porque é muito fácil, eu vou falar, é um exemplo, né, não tô dando, é, vou pegar a minha mãe de exemplo, a mãe chegar ali e falar, nossa, ela tá muito ruim, tá muito ruim, eu não vendo, eu não vendo, mas aí, tipo, sabe, fica ali, não faz um nada, não muda o item da loja, não muda uma coisa de lugar, não faz um pô, hoje é chamativo, não ora, que também é o principal, gente, porque, tipo assim, é, Deus, Deus tá ali com a gente, Deus sabe da nossa necessidade, mas Ele quer que a gente vá atrás, que a gente reconheça a nossa necessidade, não fica ali sem estar chorando. Então, é isso, eu queria falar pra vocês, que Deus não dá um peso maior do que a gente pode suportar, se vocês acham que tá no fim, gente, que não pode, que pode piorar, fiquem tranquilos, descansa a cabeça, a gente abre o seu coração com o Senhor, se quiser chorar, chora, mas fica tranquilo, que até desses 11 dias, eu tenho certeza que vocês vão vir aqui comentar, falar aqui, foi muito bem, gente, porque eu vou estar olhando pra vocês, nós vamos botar aqui com o vídeo daqui 11 dias pra falar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe, vai com Deus. O Senhor também, Deus abençoe. É, gente, outra coisa, eu vou deixar bem claro aqui pra vocês, eu recebi um comentário de uma pessoa falando que eu só reclamo, né, vocês que estão aqui comigo há quase oito meses, né, sabe que não é verdade, mas essa pessoa comentou assim, que eu só reclamo, que eu só faço vídeo chorando, né, que não é a verdade, né, gente, pelo amor de Deus, né, não é a verdade. É, eu não tô fazendo esse vídeo pra dar uma de coitada, pra reclamar, é porque eu senti necessidade, eu tô sentindo até mais leve, porque eu tava com peso aqui, eu vendo outras pessoas com a mesma situação que eu, né, porque, gente, é, falar pra vocês, eu vendi bastante kit de Páscoa, não foi mentira o que eu falei pra vocês, se vocês quiserem eu mostro ali, né, tudo bem, bom dia, eu mostro ali, né, pra vocês o tanto de kit de Páscoa que eu vendi, né, graças a Deus, vai chegar Páscoa, eu já vou ter terminado de vender meus kits, né, assim eu creio no Senhor, até pensei em fazer mais, né, quem sabe até a semana da Páscoa eu não faço mais, só, gente, que se eu falar pra vocês que foi só, foi só, tipo assim, foi muito pouco, as minhas vendas de março foi muito pouco. Tipo, o que segurou foi o kit, assim. Sabe, gente, eu tomei um susto hoje quando eu abri o caderno, pra ser bem sincera com vocês, eu tomei um susto, não consegui guardar o valor que eu tô guardando, né, que eu consegui guardar em janeiro o mês, o valor fechado, em fevereiro eu consegui guardar duas vezes, eu só não guardei mais vezes, gente, porque eu coloquei bastante mercadoria na loja, eu comprei os itens de Páscoa, então, porque eu conseguiria guardar, sabe assim, tranquilo, quatro vezes o valor, né, Clara, quatro vezes o valor. Então, assim, janeiro faltam onze dias, eu não consegui guardar nem um valor ainda, tá muito fraco mesmo, eu cheguei hoje em março, eu cheguei aqui com um peso muito grande mesmo, eu cheguei aqui muito desanimado, eu cheguei assim, olhei pra tudo, eu falei, meu Deus, pra ser bem sincera com vocês, eu consegui pagar o meu aluguel, louvado seja Deus por isso, né, meu aluguel, a minha internet, o IPTU, né, que o cara dividiu, então a gente paga todos os meses um valor, eu consegui pagar o meu IPTU, a luz ainda, eu não paguei porque é no final do mês, é dia trinta, é no final do mês, então a luz é vinte e pouquinho, gente, ainda não consegui pagar a luz, e eu tô separando o valor do kit, assim, tá bom? Tô separando um valor, assim, né, tem um... Então, assim, foram isso, mas até o dia de hoje, eu vendi muito pouco, março, muito pouco mesmo, então, assim, eu resolvi vir compartilhar isso com vocês, não tô dando uma de coitada, não tô precisando ajuda de ninguém, tá bom? Vou ser bem sincera com vocês, não tô pedindo ajuda de ninguém, não tô, tô comendo bem, onde eu fiz minha feira, comprei fruta, levei pra minha filha, onde a gente... Ela queria comer pastel, a gente fez pastel com suco natural ontem, tamo... Sabe, eu só tô compartilhando com vocês, gente, a loja, eu tenho meu esposo que é assalariado, louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor, então, assim, meu esposo é assalariado, a gente, graças a Deus, vive bem, tá, gente? A gente vive bem, eu tô compartilhando com vocês a loja, eu tô falando sobre a loja, não tô... Peraí, filha, rapidinho, se chama aí, só resumir, porque tem gente que vem aqui e coloca besteira aqui, então, antes das pessoas virem e comentar besteira, eu não tô chorando, não tô pedindo nada pra ninguém, não tô me humilhando, não tô falando que eu tô ruim, nada. Gente, eu tô compartilhando o que pessoas estão compartilhando aqui no meu canal. Teve menina que fez kit e comentou aí, a lei até agora eu não vendi nada. Gente, eu chorei, tá, sabe, eu chorei. Eu fui pro banheiro, ajoelhei e fui orar, não tô dando uma de boa, de boa samaritana, de crente, não tô dando uma de boa, é a minha obrigação, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, fui pro banheiro, ajoelhei e fui orar por uma amiga nossa. Não lembro o nome dela, mas ela se recorda, ela mandou, tô triste, ainda não vendi nenhum kit, né? Só que eu ainda não sabia da minha real situação, né? Então, hoje, quando eu abri o caderno, eu me senti na obrigação de vir aqui e compartilhar com vocês, e falar pra vocês como que tá minha situação também de março, tá? Eu ainda, graças a Deus, né, ainda não fechei o mês, eu ainda tenho 11 dias pela frente pra vender, pra vir aqui daqui 11 dias e falar, gente, olha, né, ultrapassei fevereiro, né? A minha fé faz eu viver isso, a minha fé faz, a minha fé me obriga a eu viver isso, entendeu? Então, gente, não tô chorando, não tô contando. Ai, você só fala... Como foi que a mulher colocou? Ai, você só vem aqui chorar no canal, só falar as partes ruins. Gente, pelo contrário, né, pelo contrário. Tem tanto, a maioria dos vídeos da mãe é falando coisas boas. Falando coisas boas, não tô chorando nem nada, eu só tô falando pra vocês que pra mim também não tá bem. Tá bom, gente? É isso. E o canal da mãe, desde o começo, vocês podem até olhar na descrição do canal, a mãe falou que ia ser tipo um diário, onde a mãe vai compartilhar com vocês. Se durante uma semana a minha mãe só chorar, ela vai chorar na frente de vocês, ela vai passar tudo de ruim. Se um mês, uma semana, a minha mãe só teve venda boa, minha mãe vai chegar. E não é que é mentira, não é que é verdade que a mãe tá dando uma de boa, que a loja da minha mãe é papo, ou que a minha mãe tá passando por um momento. É a realidade, gente, a realidade. Gente, vocês novos que não tem o que fazer, não tem o que falar, volta lá atrás no canal. Eu trouxe vídeo da mulher que entrou dentro da minha loja pra roubar meu celular. Eu trouxe vídeo que eu não aguentava mais ficar na galeria. Eu trouxe vídeo que eu tive crise de ansiedade, eu gastei em remédio, coisa que eu não vendi em uma semana. Eu gastei em nenhum dia, remédios, né? Que eu tive que passar no médico, tive que tomar remédio, porque eu tava com ansiedade. Crise de ansiedade fortíssima lá atrás. Então, assim, eu nunca prometi pra vocês. Tem um canal de uma moça que ela tem uma loja aqui de variedades, ela vende cosméticos, essas coisas. Gente, ela vende num dia sete mil reais. Ela vendeu num mês setenta mil reais. Eu nunca falei pra vocês que meu canal era igual o dela, né? Eu nunca falei e nunca vou falar. Porque aqui é a realidade, é a realidade. É tão realidade que nós levamos vocês pro cinema, nós levamos vocês pro clube. Pro shopping, quantos foram? Pro shopping, eu levei vocês no mercado, lá no Sam's Club, né? Então, eu nunca prometi pra vocês que eu vou trazer, ai, coisas grandes. Só flores. Só flores, eu nunca prometi. E se você tá aqui achando que eu só vou trazer coisas que nem esse canal, da menina que vende sete mil no dia, setenta mil, cento e trinta mil no mês. Gente, por favor, tchau pra vocês. Tchau, não continua aqui porque vocês não vão achar, tá bom? Meu canal é realidade, eu vou trazer a realidade aqui pra vocês. Então, essa é a minha realidade, eu vou até finalizar esse vídeo agora. A gente acabou de abrir, né, filha? Já vamos... É, porque já estamos, ó, quase 25 minutos. Mas são coisas que são necessárias falar, porque às vezes tem pessoa que assiste um vídeo e aí já acha que o canal se baseia nisso. Vê um vídeo que a minha mãe tá passando por uma situação ruim e ative o canal do lei, só que não é, gente. É o momento. O que a minha mãe tiver sentindo, ela vem compartilhar com vocês. Vocês entenderam? Se hoje, se o mês de março tivesse sido um mês com muitas vendas no geral, hoje a gente teria sido aqui, a conversa teria sido o quê? Outra conversa. Gente, a gente feliz, a gente alegre, a minha mãe animada, a gente dando dicas, falando pra vocês tudo que o mês foi bem. Mas, tipo assim, não foi o mês bom até agora. Então, não tem por que a gente vir aqui. Se não foi bem, a gente não ia colocar uma máscara e falar, gente, nosso mês foi muito bom, não. É, não foi, gente. Então, se vocês estão começando a gente reclamar, se vocês só querem ver flores, vão pra outro canal. Vão, gente, lá vocês vão encontrar. Porque não vai ter aqui. Tem canal top, tem canal de menina que tá vendendo 130 mil no mês. Vão pra lá, porque lá é o lugar de vocês. Não é. Aqui é a gente caminhar, a gente engatinhar. A gente do zé. Você entendeu? É a gente nascer, né? Que eu contei pra vocês lá atrás, quando eu nasci na galeria. Então, assim, no box de uma galeria. Então, assim, é a gente nascer, a gente engatinhar, a gente começar a andar, cair, ralar joelhos, chorar. Levantar, dar risada, se assustar, que nem bebezinho se assusta. Se assustar, ganhar um presente e rir de novo um presente do Senhor, um dia abençoado. Aqui vai ser assim. Tá bom, gente? Então, é isso. Vou finalizar pra não ficar muito longo. Ah, eu iniciei esse vídeo falando que eu ia contar uma novidade muito boa, muito boa pra vocês, tá, gente? Vou contar no próximo vídeo, porque esse vídeo já se desencadeou pra outro lugar. Vou contar, né? O próximo vídeo, já vou contar essa... Já vai se ligar tudo, né? É uma novidade, né? Eu vou pedir ajuda pra vocês dessa novidade. Umas explicações. Já vou falar logo antes que o pessoal... É, acho que eu tô pedindo alguma coisa pra alguém. Mas explicação. Tem menina que já tá aí... Opiniões, né? É, opiniões, mexendo com o que eu quero mexer. Então, eu quero que vocês me expliquem, porque eu e o Michel fizemos, e a gente não tão entendendo como fazer essas compras e tal. Então, eu vou querer que vocês me ajudem aí, tá bom? É, nos comentários, olha, é assim, assim. Porque a gente se cadastrou num novo começo aí, só que a gente não tá entendendo. Tchau, vai com Deus! Deixa na comunidade também, que é... Isso, gente. Tá bom? Pra vocês ajudarem a gente nisso aí. Explicar aí pra gente como a gente vai andar com esse próximo negócio, tá bom? Ó, que Jesus Cristo abençoa seu dia. Gente, não tá fácil, tá difícil mesmo, mas vai melhorar em nome de Jesus, né? Claro, como a Clara falou aqui. Vai ser muito bom o resto desse mês. Vai ser bom em nome de Jesus, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer. O salmo que a gente leu agora, que a Clara leu, que a gente leu junto, é salmo 91, que a gente costuma ler aqui na loja. Tá bom, gente? Ó, um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer. Pessoal, voltamos aqui pra mandar um beijo pra uma querida, né, Clara? Pra Solange de Peruíbe, é... Baixada Santista, tá bom? Um beijo, que Jesus te abençoe. Eu acabei de ver agora os comentários, e aí ela pediu. Então, eu já vou deixar nesse vídeo aqui, né, filha? Um beijo, Solange. Um beijo, que Jesus Cristo abençoe.